Na zona rural de um município, 50% dos agricultores cultivam sódio. Então, 50% sódio, 30% arroz, 40% milho e 10% não cultivam nenhum desses flores. Os agricultores que produzem milho não cultivam arroz. No momento que ele fala que os agricultores que produzem milho não cultivam arroz, ele está falando que não tem interseção dos três, nem do milho com arroz. E 15% deles cultivam milho e sódio, ou seja, da galera do milho, 15% é a interseção dos dois, milho e sódio. Considerando a situação, julgo existe que se segue, no caso só o item. É exatamente 30% das propriedades que cultiva-se apenas milho. Ou seja, eu tenho que achar apenas milho. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá. Montar aqui o diagrama dos três, ploft, ploft, ploft. Aí aqui eu vou botar aqui a soja, aqui milho, e aqui eu vou botar, qual é a outra parada? Soja, arroz, né? Quando ele diz que 10% não cultivam nenhum desses grãos, 10% estão aqui fora. Tá? Os agricultores que produzem milho não cultivam arroz, então não tem interseção do milho e do arroz. Então aqui é zero, e aqui também é zero. Logo, não vai ter interseção dos três. Depois ele diz que 15% do milho, 15% do milho, cultivam milho e soja, né? No milho são quantos, galera? No milho? 40%. Milho e soja é 15% de 40%. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, pode jogar pra decimal, fazer um monte de coisa, mas é muito mais fácil fazer isso aqui que eu tive de sinal. Não é 15% de 40%? Então vamos lá. Você multiplica o 15 pelo 40%, vai dar 600, né? Toda vez que for porcentagem e porcentagem, qual é o besouro? Multiplica um pelo outro, dá 600. Agora você esconde, vai olhar pras bolinhas aqui de percentual, quantas tem? Tem quatro, né? Esconde sempre as duas últimas. Sobram duas? Você volta a duas casas, é o resultado em percentual. Ou seja, isso daqui dá 6%, ok? Então isso daqui vai dar quanto? 6%. Deixa eu embola, aqui dá 6%. Maravilha. Aí, ó, já dá pra saber a perguntinha dele. Em exatamente 30% das propriedades, cultiva-se apenas milho. Pô, milho são quantos porcento? 40. Se aqui tem 6, aqui vai ser 40 menos 6, que dá quanto? 30 e 4%. Correto? Então o item está o quê, galera? Errado! Por que está errado? Porque ele falou em exatamente 30%. O item está errado. Show? O item errado.